Oi gente, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Revista da Cidade. Olha que terça-feira bonita, super ensolarada e geladinha, máxima aí de 22 graus nas horas mais quentes do dia, claro. E por aqui, gente, uma receita deliciosa e surpreendente. O chefe Basílio tá com a gente hoje. Muito bom dia, você tá bem, querido? Tudo bem, meu senhor? Também, achei essa receita tão legal. Sensacional, né? Porque ela já traz uma apresentação diferente. Demais. Surpreendente pra mesa. Bem diferente, né? E bem saborosa também, né? A bacon, né? Ah, gente. Botou o bacon, tá resolvido, né? Fala sério. É uma trança de carne com o bacon. Quer dizer que a gente vai brincar com essa forma também, né? Exatamente. E um corte de carne não muito convencional aqui, né? Entranha. Hã? Conhece a entranha? Não, me ajuda aí. Ah, a entranha é a capa do diafragma do boi. É mesmo? Ela é bem similar a uma corte da fraldinha. Olha, bem fininha. Só que ela é uma tirinha bem fininha. Por isso que a gente faz trançado. Mas é fácil de encontrar? Fácil. Hoje em dia, muito fácil de encontrar. E o preço? Bem baratinho. Ah, isso é bom. Muito barato. É tudo o que a gente precisa. Exatamente. E como que a gente pede no açougue essa peça? Entranha mesmo? Entranha mesmo. Chama como entranha. Exatamente, é entranha. É um corte argentino, né? A gente popularizou muito com os outros cortes argentinos que vieram pra cá. E é muito saboroso. A gente prepara muito rápido, é uma carne muito macia. E quando a gente comprar, ela vem desse jeito assim? Ela vem desse jeito em uma tira bem grande. Ah, ela vem em uma tira maior. Então aqui ela já tá dividida. Aqui ela já tá dividida porque a nossa receita a gente vai fazer um trançado. Então ela vem mais ou menos neste comprimento aqui. Que interessante. Gente, tô dando bastante spoiler da receita no começo do programa, né? Porque realmente eu tô surpresa com esse novo corte, eu não conhecia. Mas com toda certeza eu vou aderir. Tá com cara de carne bem macia, bem molinha. É bem macia, de preparo muito rápido. Hum, que delícia. Daqui a pouco você conta tudo como fazer? Conto, lógico. Obrigada, querida. Até já, viu? Tem muito assunto por aqui também, gente. Continuando a falar aí da nossa casa, das novidades. Podemos chamá-la de MacGyver por aqui também. Maria Eugênia tá com a gente pra falar sobre os milagres que o ácido cítrico vai fazer na nossa vida, na limpeza e nas inovações que você pode trazer pro seu dia a dia. Bom dia, Maria Eugênia, tudo bem? Bom dia. Um privilégio estar aqui novamente. E, olha, antes o chefe Basílio vai mostrar que o que eu vou usar, o ácido cítrico, a gente pode até comer. É mesmo? Dá pra usar na culinária também. 70% do ácido cítrico é usado na culinária. Olha que interessante. Daqui a pouco você conta tudo pra gente, então. Como usar na cozinha, como usar nas roupas, como usar na casa, como usar na nossa vida. Perfeito. Dicas preciosas. Obrigada, minha querida. Até já. A gente vai falar também sobre um assunto que preocupa muita gente ainda. Os reajustes aí nos planos de saúde individuais e familiares, né? Até que ponto tá certo? Vamos entender como é que funciona isso. Se de repente está acontecendo alguma situação abusiva aí dentro do seu plano de saúde. E, claro, tirar as dúvidas que podem surgir ao longo do programa. A advogada Gabriela Guerra tá com a gente hoje. Bom dia, querida. Bom dia, Rê. Obrigada pelo convite. Vamos falar desse assunto aí bem polêmico. Teve novidades aí, né? Na semana passada dos reajustes individuais. Então, a gente tem bastante assunto. E vamos tentar esclarecer aí algumas dúvidas que todo mundo sempre tem, né? Tá certo, querida. Obrigada. E claro que o espaço tá sempre aberto pra você mandar sua pergunta pra gente. Já temos um post no arroba Revista da Cidade TV. Você pode mandar a sua pergunta a respeito de planos de saúde que a doutora Gabriela tira aqui ao vivo pra gente. E o Tiago tá aqui pra atualizar porque, menino, quanto babado. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Tudo, João. Eles aprontam e a gente conta. Exato. A gente adora contar, a gente adora dar pitaco, especular em cima do assunto. Com certeza. Não é isso que a gente faz? É muito bom. Dá só um drops pra gente aí o que vai ter? Olha, daqui a pouco a gente fala o que anda acontecendo na Neymarlandia. É o mundo encantado do Neymar. Como é que chama? Neymarlandia. Neymar verso. É, porque tudo acontece lá. Agora sobrou até pra menina que disse que ficou com ele, que derrubaram o perfil dela. Tem a esposa, a namorada do Neymar, que tá falando que não tem nada de acordo, que pode trair. Olha, é uma confusão. A gente explica tintim por tintim daqui a pouco. Eu quero saber que dentre tantas histórias que rolaram nesse assunto, quais são as certezas que a gente tem? Porque parece que tudo fica indo e voltando, né? Foi, mas não foi. Traiu, mas não traiu. Acordo, mas não acordo. O negócio tá meio esquisito, né? É. Daqui a pouco você conta? Conto tudinho, Rê. Tá bom, meu amor. Essa e outras, né? Porque eu sei que tem mais assunto aí também. Sempre bom estar com você. Obrigada, meu querido. O pessoal também ama quando você tá aqui. A gente também. Parceria gostosa, né? Agora, gente, é o seguinte. Notícias, né? Notícias por aqui. Temos também as capas dos jornais, é claro, que tá circulando no Brasil. Nesta manhã de terça-feira, a gente confere agora. Começando pela Folha de São Paulo, que traz o seguinte. Sob crítica, a Câmara recua e adia a votação do plano diretor de São Paulo. Texto final é reaberto em meio a debate sobre altura e garagens de prédios. No estado de São Paulo, Brasil só supera a África do Sul. Mongólia, Argentina e Venezuela em competitividade. Europeus lideram lista elaborada por Instituto na Suíça. Levantamento considera indicadores econômicos dos países e pesquisas com empresários. No Globo, reequilibre o aéreo. Santos Dumont terá redução de passageiros já a partir de outubro. Governo fará corte gradual do fluxo no aeroporto até restrição de rotas em janeiro. Na capa do UOL, Heleno integrou grupo de militares que discutiu ação golpista, diz Coronel. Grupo defendia intervenção do Senado e ações para impedir a posse de Lula. E no Correio Brasiliense, morre segundo estudante baleado por atirador que invadiu escola no Paraná. Essas e outras notícias, o Jornal da Gazeta hoje é sete horas da noite. Que loucura isso. Eu achei que tivesse acabado essa loucura nas escolas e de repente aparece mais um caso terrível, né, Thiago? Não, e acontece e a gente fica procurando de onde essas pessoas tiram essas ideias. Não existe um submundo na internet muito bizarro que eu espero que as autoridades consigam fazer alguma coisa contra isso para parar de influenciar esses jovens a cometer esse tipo de atrocidade, né? Que loucura, gente. Sem dúvida nenhuma. Muito, muito triste. Meu amor, vamos começar? Bora. Bora, porque o assunto tem de monte. Olha, já vamos para... Neymar Lândia? Neymar Lândia. Neymar Lândia é o mundo encantado do Neymar, onde tudo pode acontecer. E acontecem coisas muito surreais, né? Que até Deus duvida. Tem coisa que a gente nem imagina, inclusive. Você fala, não, não é possível, né? Para você que está ligando a TV agora, você fala, Thiago, o que está acontecendo? Que parte eu perdi? Bom, começaram a ventilar por aí que o Neymar teria um acordo e que acordo seria esse? Onde ele poderia transar ou, na verdade, se relacionar com outras pessoas, desde que houvesse o preservativo. Também que o beijo na boca é um negócio estritamente proibido. Você pode ir, mas não pode beijar. Pode furumfar, mas não pode beijar. É, e você também não pode contratar profissionais dessa área. Ah, não pode ser profissional? Não pode, tem que ser. Mas como é que espontaneamente isso acontece sem beijo? Então, essa é a história que aconteceu por aí. Agora, Bruna Biancardi, que é a namorada do Neymar... Como é que chama a influencer lá? A Fernanda Passos. Ela beijou? Olha, aí é que nós... Entendeu? Aí é que a gente fica no meio... O que eu posso garantir pra você é que a rede social dela já não está mais lá. Bloquearam? Derrubaram? Derrubaram a rede social dela. Meu Deus, mas baseado em quê? Entendeu? Todos os indícios. Aí tem gente falando, ah, é por conta do Neymar, é o Neymar que está fazendo isso. Tem um vídeo que anda explicando essa treta da Bruna e, quando voltar pra cá, tem mais treta pra gente contar. E a gente quer saber sua opinião também, então aproveita e já vai comentando. Roda aí. Parece que Bruna Biancardi está cansada dos boatos envolvendo seu nome e seu relacionamento com Neymar. A influenciadora digital compartilhou com seus mais de 5 milhões de seguidores no Instagram uma mensagem que enviou ao jornalista Erlan Bastos. O story depois foi apagado. No texto, Bruna escreveu Da onde você tirou essa porcaria que você está espalhando por aí, meu querido? Acordo do quê? Mostra as provas então, porque se não mostrar, vai levar a um grande processo nas costas. Essa mensagem se referiu aos rumores de que ela e Neymar teriam um acordo sobre as supostas traições do jogador. Ainda em meio a tudo isso, Bruna anunciou um projeto para sua família. Ela contou que está obtendo dupla nacionalidade como italiana, algo que, segundo ela, pode ser de grande importância para seu filho e também para o restante de seus familiares. Tchau! 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 O da... Você vai falar, Tiago do Neymar, como é que é? A gente não vai saber, porque ele não se manifestou até agora. A não ser que eles queiram falar, né? Se quiser falar. Agora, pelo que ela, pelo que a Bruna Biancardi falou, não existe nada de relacionamento aberto. Porque ela chegou pro Elan Bastos, que é o colunista que deu essa história toda, e falou, ô meu amigo, da onde você tirou essa história? Como é que você... E ameaçou processá-lo. E o Elan rebateu e falou assim, olha, você vai passar vergonha nos tribunais. Então, se teoricamente ele falou isso... É porque tem alguma coisa documentada. Ele tem alguma carta na manga justamente pra provar. É. É uma bucha. É uma bucha. É uma bucha. Agora, tem uma outra história também. É que não assume logo, você não acha. Se o relacionamento é aberto, porque se o Neymar realmente saiu com a menina na véspera dos dias dos namorados, com ela estando grávida, não é melhor assumir, fica menos feio até. É, e precisa saber se era mesmo o Neymar também que tava lá. Você acha que pode ser um sósia? Ou pode ser, porque assim, o Neymar também... Não, porque tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho. Não que o Neymar não seja capaz de fazer isso, porque dizem, inclusive o colunista Léo Dias, deu que na casa dele, em Mangaratiba, tem um parça dele. Os parça. Os parça. Ele tem bastante parça. E aí... O que vai casar agora? O parça vai casar. É. O parça vai casar. E que ele vai ser padrinho do parça junto com a Bruna. É. Ele veio fazer terno aqui, né? Na Vila Madalena lá. É, não... Ah, entendi. O terno na Vila Madalena? Que coincidência a moça também morar na Vila Madalena. Ai, que engraçado. Foi isso que eu li. Então, olha, ele fez o terno... Quase caí. Ele fez o terno e outras cossitas mais. Parece que ele... Ele teria feito terno e outras cossitas mais. Se empolgou. Mas, e nessa história aí, parece que tem... Ele fez uma despedida de solteiro, segundo o Léo Dias. O parça. O parça. Na casa de Mangaratiba. Ah, na casa do Neymar. E aí, por coincidência, por pura coincidência... Quem tava lá? As vans que chegavam eram repletas de mulher. Ah. Entendeu? Mas não pode beijar e não pode contratar. Então faz o quê? Não sei. Eu não... Estamos de veras. Eu não sei. Entendeu? O negócio tá confuso. A gente vai ficar vendo aí os próximos capítulos. Ai, a gente só ri. Uma conversa repleta de sarcasmo, que não tem como, né? É, a gente nem gosta. Desde aquela época lá, a gente nem gosta dessas coisas. Nem daquela época lá. Não gosta. Eu amo. Por falar em sarcasmo, você sabe que tem mais uma? Que o Denilson chegou atrasado mais uma vez, coitado. Ai, gente. Não que pegaram antes dele? Não. Pegaram antes dele. O Belo... Por quê? Se a pessoa... Se o Belo, pra quem não sabe, ele tá participando da dança dos famosos. Quer dizer, estava porque foi eliminado essa semana. Quer dizer, cortaram o cachê já, né, Pedro? Não, ele até tem 12 mil reais por mês durante seis meses, que é o que dura o quadro. Tá. Mas se ele ganhasse... Vinha um extra. Vinha um carro zero quilômetro. Olha, ia ser legal. E esse carro zero quilômetro poderia ser do Denilson por conta daquela treta que rolou lá do Grupo Soeto, que o Denilson decidiu investir na banda. E aí o Belo saiu da banda. E aí não deu certo. Tem o vídeo pra gente mostrar? Tem, vamos ver. E daqui a pouco a gente volta pra comentar mais. E zumba também. Belo, eliminado na dança dos famosos, terá o cachê de sua participação no reality penhorado. É, a Justiça de São Paulo determinou que os valores recebidos pelo cantor na competição sejam penhorados para pagar uma dívida com o ex-jogador Denilson. Parece que o Belo, assim como outros participantes da dança dos famosos, recebe um cachê de aproximadamente R$ 12 mil por mês, incluindo benefícios e tem contrato de seis meses com a Globo, encerrando no fim de julho. O valor do cachê fixo pode ter acréscimos de acordo com as participações em ações de merchandising. Mesmo eliminado, Belo segue recebendo mensalmente o valor do cachê. Você viu aí como é que funciona essa história? Ele assinou o contrato com a Globo. A Globo paga R$ 12 mil para cada um, cada artista que está participando. Então, teoricamente, ele já recebeu um mês atrás, já recebeu no mês anterior também e agora está indo na reta final. Só que só foi expedido essa decisão da justiça para pegar as coisas a partir de agora. Então, ele pode falar, olha, eu já gastei tudo em ovo para a Graciane. Já foi. Ah, já gastei em peito de frango, gastei tudo. Ela come muito, doutora, ela come mais. O Whey Protein. Entendeu? E aí não vai pegar essa história, porque o mais grosso de toda a premiação seria justamente o carro zero. Sim. Que aí o carro zero... Deve ser um carrão, né? É, a Globo não vai dar um carro de R$ 70 mil. Ah, se o popular está 100... É, então. Vai dar e tem que dar um carro, sei lá, de 150 para frente, 200 mil às vezes. Aí ia fazer uma diferença, um cachezinho bom, né? Até porque em 2019, a dívida do Belo com o Denilson estava avaliada em 7 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. O que era que eles tinham? Eles tinham um negócio juntos, é isso? Não, na verdade, o que acontece? O Denilson falou assim, olha, eu sou jogador de futebol, e aí não sei até quando, agora eu vou comprar um grupo. Ah, ele foi meio que empresário. Ele comprou o grupo Soeto. É, verdade. Por azar do Denilson, o Belo decidiu seguir carreira solo. Nessa de seguir carreira solo, o grupo não ficou tão bem das pernas como estava. Não conseguiu fazer o mesmo sucesso. E o Belo seguiu, né? É, só que o Belo tinha contrato, o Denilson comprou o Soeto. E o Belo era do Soeto. Só que não comprou o Belo. Mas ele ganhou na justiça, não foi? Ganhou na justiça. Aliás, há muito tempo que ele ganhou na justiça. Difícil ele conseguir pegar o dinheiro do Belo. Porque olha, já tentou bloquear os direitos de streaming, as músicas que a gente escuta no aplicativo. Cachê de show. Cachê de show. Já tentou. Agora ele foi em cima desse cachê lá da Dança dos Famosos. Se ele conseguir pegar, eu acho que ele consegue pegar aí no máximo 36 mil reais. 24 por dois meses. Mas eu acho que o quadro não dura isso, porque só tem cinco pessoas lá. Então vai ser mais uma batalha que o Denilson vai continuar travando aí. Agora posso falar um negócio? Eles tinham que entrar num acordo. Ah, pois é. Não é legal para nenhum dos dois. Mas você imagina que por mais que ele baixe o valor desse acordo de 7 milhões, baixe para um, ainda não é um tantão. Você tem ideia? Começou em quase 400 mil reais. Já está em 2019, 7 milhões. Como os juros desse negócio jurídico é um negócio que gira muito mais rápido do que a gente imagina, deve estar beirando 9, 10 milhões. Ave Maria, gente. Você não quer pagar para ele? Ai, eu já tenho os meus boletos que estão com um menino, com três guris. Você imagina? Como é que os seus boletinhos estão aumentando cada vez mais? E está cada vez mais caro, né, os guruzinhos? Cada um com seus B.O. É, cada um que segura sua bucha. É isso. Ó, tem comentários aqui, ó. O Tony querendo, comentando aqui. Será que o Belo vai pagar mesmo? Eu acho que não vai. Sei não. Acho que ele comprou os ovos da Graciari mesmo. Mas também esse cachê não ia fazer nem cosquinha, né, Alina? Nossa, mano, como está tecnológico isso aqui. Não é? Nossa, você não viu o que o Carioca colocou ali? Você estava falando e está... Aparece tudo. É. É, é isso aí. Insuportável. Maravilhoso, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha que bacana, ó. Só que não dá tempo de ler, eu estou muito rapidinho aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, espera aí que eu estou perdendo. Olha, esses assuntos do menino jogador... Acho tão válido. O Elson não aguenta mais ouvir esses assuntos. A Amanda está dizendo que os jogadores de futebol têm mais parceiras que parceiros. É, porque eles são atacantes em todos os lugares. Eles são atacantes e terríveis. Aí a Benê está dizendo, bom dia, meus lindos. O que o amor não faz, né? Para ficar com a fama aceita qualquer coisa. Então, mas tem muita gente que fala, olha como é que são, entre, entre, ontem eu estava até conversando com uma amiga minha, que durante muito tempo foi casada com um jogador de futebol. E aí você fala assim, ah, se continua com o Neymar, é porque é interesseira. Ah, não, porque... Se não continua, porque não dá valor à família. E aí, faz o quê? É. Nessa situação, você que está na internet agora, entra aí no Instagram e responde para a gente, faz o quê? Se você soubesse, porque não está comprovado, não está comprovado que o Neymar traiu. Só tem a blogueira falando que traiu. Mas não está comprovado, não tem provas ainda cabais que você fala, olha, é de fato o Neymar. Mas se houvesse uma traição e você fosse namorada de um jogador de futebol ou namorado, o que você faria, estando grávida, continuaria ou sairia fora dessa história? Acho que isso é um fator muito, né, muito complicado. É óbvio que uma mulher pode se apaixonar pelo Neymar e aceitar as condições que ele impõe, né, de certa forma, dentro da relação, que é essa não-fidelidade. Porque realmente é muito... Gente, pensa. A Poliana, esposa do Leonardo, também falou das diversas traições que ela sofreu com o Leonardo. Tem gente que aceita. E ela mantém a história. Cada caso é um caso, né? E as razões dela, só ela sabe. Perfeito, Rê. Quais são os motivos? Perfeito. Se é realmente porque gosta, além do que gostaria de gostar, né? Às vezes é isso. Às vezes a pessoa tem um amor, assim, que aceita. Simplesmente aceita. E a gente vai julgar? Claro que não, né? Temos que respeitar. É. Aí a Marivalda tá falando aqui, ó. Não sei como ainda existem mulheres que têm coragem de se envolver com um moleque sem respeito nenhum pelos sentimentos de uma mulher. Mas aí existe uma coisa de amor próprio envolvida, né, Marivalda? Eu também não aceitaria, não. Pra mim, né? Eu não aceito traição. Nem. Eu, particularmente, não aceito traição. Não. Porque quem trai uma vez, traz duas. É. Já tá no DNA. Eu acredito nisso também. Mas cada caso é um caso, né? É. É só tendo na situação mesmo pra entender se a gente vai, né? Depende do que a gente sente também, por aquela pessoa, né? Agora o que a gente tem que fazer também é respeitar o momento que a Bruna tá vivendo. Gente, ela tá grávida, né? Porque as pessoas que têm internet, hoje o relacionamento é muito mais próximo. Você manda mensagem e a pessoa imediatamente lê isso. E os hormônios tão ali. Pra uma grávida, não é legal. Não. Não comente nada. Vamos pegar leve com ela, né? É isso aí. Volto já. Daqui a pouco falamos de Shaquiri Hamilton. Ih, tá rendendo? É, estão marcando aí lugar pra se encontrar em férias, assim, bem gostosinhas. Hum, bem privativas. É, desse jeito. Escondidinho. Desse jeito. Queremos saber tudo. Até já. Com toda certeza, aquelas férias que a gente não vê nem por um binóculo, né? Agora vem pra cá. Vamos voltar a curtir, quero saber da Shaquiri e do Hamilton. Casalzão, né? Casalzão. Eita. O negócio fica, né? Porque tem um colunista que já falou que sabe o que vai acontecer. Colunista gringo. Falou que sabe o que vai acontecer com o casal. Como assim? Tipo vidente? Não. Ou ele tem informação privilegiada? Voz e informações. Ele falou, olha, que Hamilton e Shaquiri estão planejando sair de férias juntos e eles vão pra um país caribenho, numa viagem curta. Que fino. Fino, não é? Tem VT? Tem VT. E vai ter paparazzi sobrando nesse lugar. Alugando barco pra caramba. Porque todo mundo vai querer esse flagra, né? É verdade. Agora, Hamilton, toma cuidado que ela costuma colocar bruxa na porta. É, porque ela é do Piquet, que falou que a bruxa era a sogra dela. Olha o que rolou. Em meio a rumores de um afer entre o heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, e a cantora Shakira, o jornalista e paparazzo Jordi Martim, afirmou ao programa Amor e Fuego, Amor e Fogo em tradução livre, que os dois estariam planejando uma viagem de férias ao Caribe. Abre aspas, Hamilton e Shakira estão planejando sair de férias juntos, e eu já sei o destino. É um país caribenho, uma viagem curta. Conheço pessoas próximas a Shakira. Eles se encontraram esta semana e ela disse que está animada e feliz. Fecha aspas. Tal informação surgiu após a revista People cravar que Shakira e Hamilton estão namorando após o início dos rumores do GP de Miami. Você viu aí? Não preciso nem falar que eu estou super curiosa para saber que país é esse, né? Que pena que país é esse, ó, pera o nome de música. Que lugar é esse que eles vão viajar? Adoraria, porque é sempre bom a gente conhecer os roteiros, você fala assim, ih, se ele foi aqui é legal. É, é fino. É. Ou então se ele foi é porque é caro, não vou. Tipo Noronha, né? Ai, não, todo mundo vai para Noronha. Se o Hamilton e o Shakira estão, não é meu biquinho. Come, se diverte em Noronha, aí você vai ver quanto é para pousar em Noronha. Aí mais tem que pagar para ficar lá. Se ficar um dia tem que pagar uma taxa, dois é outra taxa, três é outra taxa. É só para quem tem muita grana. Já foi para Noronha? Fui uma vez. Viu? Estou falando que é só para quem tem... Mas assim, não tinha filho ainda. Era só eu e o Marisa, né? O que é legal, Noronha? É incrível, um dos lugares mais lindos do mundo, não tenho dúvida. Quer dizer, eu não conheço tanto do mundo assim, mas sem dúvida nenhuma é porque é assim, de encher os olhos, paraíso, paraíso. Mas a gente ficou uma pousada baratinha, não fiquei na fina não, viu bem? Não fui lá para aquela que... Aquela pousada do Bruno Galhaço. Que fala surubão. Ah, tem isso? Ah, meu, teve essa história um tempo atrás, foi maravilhosa, né? Lembrei do surubão de Noronha, lembro, claro. A gente não ficou nessa não, ficou uma pousada bem mais linda. Família, né? Uma mais família. Isso. Ô, Rê, essa história do... Eu estava falando da Shakira, aquela coisa toda do Piquet, porque tempos atrás, o que que a Shakira fez? Ela colocou uma bruxa lá na casa dela. Eu queria entender essa história da bruxa. Do lado de fora, colocou uma bruxa, fez uma bruxa. Mas era o Halloween? Não, era só tipo o lançamento de uma música nova que ia detalhando os processos da vida conjugal e, teoricamente, traições, sabe? E onde que entra a bruxa nessa história? A sogra. Entendeu? Porque dizem, dizem as más línguas que a sogra sabia de tudo que estava acontecendo do filho dela no bastidor. Ai, que horror. E que a sogra estaria ajudando ao filho ter encontros secretos com a outra numa propriedade, numa propriedade rural que ela tinha. Pelo amor de Deus. Você imagina? Não. Aí ela falava que dormia com inimigo, né? Bruxa, é pouco pra uma sogra dessa. Será que isso é verdade? Vai saber. Por quê? Bom, se bem que o relacionamento dele com essa moça já tinha um certo tempo, né? Exatamente, mas... Pra isso durar, a ajuda de alguém é bem importante. Ai, que horror. E alguém de muita confiança, né? Quem é de confiança no meio dessa história? Não vai ser o parça, né? Vai ser... Até porque parça faz informação direto, né? É, os parça... Tem a língua só. Eu amava essas histórias. Pouco tempo atrás tinha muito disso. Uma amiga da fulana contou que ela tá saindo com não sei o que. Falei, como que chamam isso de amiga? Pelo amor de Deus. Não pode ser amiga. A pessoa que vai lá e conta pra todo mundo o segredo, gente. Fofoqueira e eu gosto dessas amigas fofoqueiras. Eita amiga boa. A gente nunca achar ruim porque vira notícia. Mas não dá pra chamar de amiga, né? Não, e por falar nisso... Você sabe que a gente tá falando de romance? E a Maiara, hein? A Maiara tá de novo, amor. É? É, Matheus Gabriel e agora assumiu a história toda. Você conta já? Já, já. Tá bom. Queremos saber tudo. Gente, você é muito babado. O pessoal tá aproveitando, né? Cuidando da pele, como dizem por aí, né? É, não sei se é. Pele. Tratamentos de beleza intensivos. Agora, vem pra cá que o tratamento vai ser... Tudo bom, Basílio? Vamos tratar o estômago agora. Vamos tratar do corpinho, porque com essa receita, com toda certeza, a família inteira vai ficar muito feliz. Sem dúvida. Porque tem receita que é gostosa já no preparo, né? Nessa elaboração, quando ela é bonita, tem toda uma estética diferente. E o aroma que tá gostando. Nossa, gente, é uma trança de carne com bacon. Que espetáculo. Vamos recapitular? Vamos, vamos sim. Porque a gente contou no comecinho do programa, mas pode ser que tenha algumas pessoas que ligaram a televisão agora e tudo mais. Você tava falando sobre esse corte de carne, que é um corte diferente, que eu particularmente não conhecia. Legal. Conta de novo pra gente, Basílio. Então, esse corte é a entranha. A entranha é uma capa que recobre o diafragma do boi. Chama entranha. Entranha. E a gente pede dessa forma no açougue. Desta forma no açougue. Muito típico na Argentina. Assim. Ele vem, parece uma fraldinha limpa. Até a textura lembra bastante a fraldinha, né? Ela é bem fibrosa, né? Fibras longitudinais. Parece bem molinha também. Bem macia. O que a gente faz? Como é uma carne muito macia, ela não tem gordura. Então, por isso que a gente vai fazer o quê? Uma trança com bacon, né? Nada melhor do que uma gordura tão gostosa como essa, pra fazer essa trança. Já saboriza. Saboriza. Já agrega a gordura no que precisa. Então, ela vem inteira. A gente vai fazer o quê? Cortar ela em três fatias, ó. Certo? Três fatias longas. Por quê? Nós vamos trançar. Então, antes de trançar, a gente faz o quê? Sal. Pode ser fino. Pode ser entre fino, né? O sal de parrija. Então, a única coisa que a gente faz no preparo dessa carne é cortar ela entre as partes e tentando fazer o mais igual possível. Ela vem bem limpinha. Tá. A gente põe um pouquinho de pimenta. Por quê? O que a gente vai fazer agora, Rê? Nós vamos trançar. Então, pra trançar e deixar bem firme aqui antes de assar, a gente vai travar ela com um palito de dente aqui, ó. Então, a gente trava ela no começo. Certo? Certo. E o que a gente faz agora? Bacon em tudo vai cobrir ela muito. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar bacon em duas fatias. Aí, nesse caso, já é bom comprar aqueles bacons... Bacon em fatias. Em fatias. Aqueles que já vêm em tiras, assim, né? Coisa linda, ó. Bacon bem fatiado. Esse aqui, no caso, tem que ser em fatia. Tá. Certo? Então, colocou sobre um lado. Vamos fazer o quê? Trançar. Aí, nada melhor do que vocês, mulheres, que manjam muito de fazer trance. Eu tava relembrando como que fazia. Então, deixar uma sem bacon. Deixar uma sem bacon. Tá. Porque vai ficar mais bonitinho, né? É, parece mais a carne, né? É, exatamente. E vai trançando. Trança a carne. Trança até chegar no final. Chegou no final? Deixa eu dar uma juntadinha. Olha, já fica bonito, gente. Ó, junta um pouquinho. Parece uma trança quando a gente tá com luzes no cabelo, assim. É? Porque aparece várias cores. Ó, Rê. Palitinho no final. Tá feito. É isso? Isso. O que a gente vai fazer? Transferir ela pra uma forma. Aham. Certo? Dá uma ajeitadinha pra ela ficar bem bonitinha, porque o bacon vai ficar bem crocante. Forno quente, porque é uma carne que ela tem uma textura muito macia, então ela não precisa de uma coxão muito longa. Aham. 200 graus, 10 minutos ali, é o suficiente pra ela... Nossa, é rápido assim? É rápido. Que beleza. Ou a gente começar a ver que o bacon tá ficando dourado, já tá pronto. Tá. Então, é tirar, deixar ela descansar um pouquinho pra lá... Precisa cobrir? Reabsorver. Não precisa, vai direto. Tá. Se quiser fazer na churrasqueira, então... Nossa, eu pensei nisso. Enquanto eu li a pauta, fez gente, só que na churrasqueira deve... É muito rápido. O que eu aconselho? Claro, agora a gente vai fazer o quê? Preparar o chimichurri. Êêêê, porque nada está tão bom que não possa melhorar, não é mesmo? Exatamente. Já tá gostoso assim, imagina com chimichurri em cima. Nossa. Adoro. O que a gente pode fazer? Depois do preparo do chimichurri, pincelando. Agregar um pouquinho mais de gordura. Mas aí você pincela antes de ir pro forno? Não, durante. No meio da coxão? No meio da coxão dá uma pinceladinha pra ficar bem bonito, dá aquela envolvida. E também já vai umedecendo, a carne vai ficando mais molhadinha, não resseca. E qual a diferença do meu chimichurri? Além dele ser fresco, a gente usa óleo de girassol. Eu não uso azeite, porque aí fica um preparo muito caro. Então na Argentina eles usam também óleo e um pouquinho de vinagre. Só que a gente vai usar só óleo. E depois eu vou dar uma dica aí que vai casar até com a matéria que vai seguir aí. Próxima entrevista, tem um itemzinho surpresa aí. Jura? Então, chimichurri basicamente é uma mistura de ervas secas, que no caso a gente vai usar ervas frescas. E essa que você tá fazendo é a receita original da Argentina? Não, essa é a minha receita. Ah, essa é a sua. Uau. Então aqui, salsinha bem picada. Cebolinha. Cebolinha. Eu uso um pouco de azeitona picada. Ai, que gostoso. Pra mim é um pouco diferente, bem gostosa. Um cheiro bom. Folha de tomilho. Tudo fresco? Tudo fresco. A dica que vai ser o diferencial. Tem um pulo do gato então, hein gente? Tem um pulo do gato. Anotem, asterisco na receita. Um pouquinho de alcaparra. Ah, que gostoso. Nossa, eu tô gostando tanto desse chimichurri diferente. Um pouquinho de alho, alho fresco. Pimenta biquinho, pra dar uma corzinha. Você não coloca pimenta calabresa? Não, coloca pimenta biquinho. Biquinho. É, todo mundo é adepto à picância, né? Pra não picar tanto. Tem gente que não gosta, né? Sim. Ó, pimenta do reino e sal a gosto. Pimenta do reino. Um salzinho a gosto. E? E o óleo. E o óleo. Esse aqui já foi também, né? Esse já. Esse também? Esse também. Tô tirando da frente aqui pra abrir espaço. Ó, o óleo. E aí, isso é uma conserva que dura um bom tempo, se eu fizer. Então, aí vem a dica, Rei. Ah, pulo do gato agora, gente. O pulo do gato. O momento do asterisco. Esse asterisco é muito importante. O que que vai fazer essas ervas manterem ela com essa cor verde, viva, linda? Porque o que eu tinha mentido é quando a gente usa ervas secas, né? Dá aquela cor mais opaca, não dá aquele brilho, né? Mas ele dura mais também. Dura mais. Só que eu vou fazer ele durar mais. Ê, queremos saber como. Ácido cítrico. Gente, é a dica da Maria Eugênia. É a dica da Maria Eugênia. Ácido cítrico. Ácido cítrico. Parece um sal. Exatamente. Uma colherinha de chá de ácido cítrico vai fazer com que as ervas... Bem pouquinho. Vai fazer com que essas ervas se mantenham verdes e dão uma conservação durante mais tempo. Por quê? O ácido cítrico é um conservante. É um conservante. É um conservante natural, né? Altamente usado na indústria alimentícia. Acho que a maior produção dele é para a indústria alimentícia. E o ácido cítrico, gente, é um derivado do limão, né? Exatamente. Está presente no limão. Por isso que a gente coloca limão na geleia. Exato. A gente coloca limão em várias coisas e acaba conservando por mais tempo. Está aí. Que legal. Quanto tempo dura, então, se eu fizer esse... Na geladeira eu já testei mais de 20 dias com a mesma coloração. Mais de 20 dias? Não oxida nada? Exatamente. Não oxida. Que maravilhoso. Nada, nada, nada. E o que a gente acha o ácido cítrico? Mercado tem? Mercado tem. Lógico Confeitaria usa muito também. É? É. É fácil de achar. Vamos pegar mais dicas também com a Eugênia depois. Certo? Vou levar para o forno. Tá, leva para o forno que eu dou um recado rapidinho e já venho. Tá ok. Tá bom, querido? E você tendo perguntas, mandem agora, arroba a revista da Cidade TV. Com toda certeza o Basílio responde para você. Inclusive com outros cortes de carne, outros tipos de formas de trançar. Mas olha o resultado com uma farofinha. Gente, que delícia. Vamos lá? Farofinha para acompanhar é vida também, né, Basílio? Ah, lógico, né? Olha como sai do forno. A mágica da televisão. Ó, que coisa linda. 20 minutos se passaram. 15, né? Você falou que é rapidinho. 15 minutos se passaram. Olha isso. Meu Deus, e o aroma? Nossa, Basílio, que delícia. Vou colocar aqui. Não é uma carne que rende muito, porque é uma tripinha bem fininha. Exatamente. Então, se for comer uma família maior, uma peça dessa vai servir o quê? Três pessoas no máximo? Três pessoas, é. Então, aí você faz o cálculo de quantas peças você precisa comprar. Exatamente. A gente já tirou os palitos, né? Para ninguém se machucar, né? Vamos cortar aqui, ó. Dá para fazer porção também, né? Dá, olha que viu? Pedacinho pequenininho. Pedacinhos menores. Olha que coisa linda. Ó. Suculenta. Nossa, que delícia. Vou montar aqui, ó. Dois pedacinhos. E um pouquinho mais de chimichurri, né? Porque ninguém é de ferro. É isso. É isso. É isso. Olha que maravilha. Minha nossa, que prato. Olha. Ai, que maravilha. Eu não vejo a hora de provar, porque com certeza isso aqui está tão saboroso. Só com o bacon já estaria incrível, né, Basílio? Ah, sem dúvida. Imagina com esse chimichurri fresquinho que você acabou de fazer. Hum. E olha que carne molinha. Meu Deus, que delícia. É muito macio. Nossa senhora. Vamos lá, meu povo, ó. Aquela chuchadinha na farofa. Hum. Hum. Nossa, Basílio, que delícia. Isso de entradinha no churrasco é um preparo muito rápido e muito saboroso. Hum. Na minha casa desaparece, assim, evapora. E bota um negocinho desse, assim, não dá tempo nem, se você vacilar, perdeu. Ah, achei um pra cada um, né? Hum. Nossa, mas é muito bom. É muito gostoso. Hum. Hum. E esse chimichurri. Fresco. Faz toda a diferença, né? Tá divino. Eu nunca tinha comido com azeitona, com alcaparra, mas achei que fez toda a diferença. Trouxe uma acidez especial. Gostoso, né? Por isso que eu não coloco vinagre. Hum. Porque eu já tenho as conservas, né? Exato. E traz muito mais sabor também, sem dúvida nenhuma. Nossa, delicioso. Tá pronto pra dançar? Opa! Sempre pronto. Será que era a gente que não tava ouvindo? Não sei. Também não sei. Eu tô coçando um pedacinho. Tá ótimo. Basílio, maravilhoso. Obrigado, Rê. E como é que estão as coisas por aí? Me conta. Estão andando, né? Pra quem quiser me seguir, arroba o Basílio. Tem as novidades, né? Do Jurassic Park Burger, que tá pra lançar. Ai, que maravilha! Então eu peço pra todo mundo. Seguir a gente no Instagram, Jurassic Park Burger Restaurant. E fazer a reserva, porque vai ter novidades aí logo vão lançar. Já tem data da estreia? Ainda não, mas próximo do final do mês eles vão lançar. Você não deixa de me avisar, pelo amor de Deus? Não, eu deixo. Eu mando pra você mensagem. Nossa, meus filhos vão amar, vão pirar muito. Pra quem quiser saber em primeira mão, só seguir a gente lá no Instagram, que lá tem uma lista onde você se cadastra e vai receber na hora, o dia, o horário e a data que vai sair. Arroba? Arroba Basílio, arroba Jurassic Park Burger Restaurant. Querido, obrigada, viu? Obrigado, Rê. Como é que tá, Nenezuca? Tá bem, o Bebezuco tá aí, a patrota aí hoje. O Bebezuco veio também? Beijão. Não? Beijo pro Nenezu. Próxima vez traz ele pra eu babar um pouquinho. Pode. Beijo, minha querida. Tchau, até a próxima. Obrigado, Nenezuca. Arrasou. E tá lá, viu? Tá. Tá lá no cofre pra eu comer já, já. Terminar aquele prato maravilhoso e também, ó, você não perde por esperar. Eu sempre falo isso, você não perde por esperar. Eu quero. Porque espere que daqui a pouco o seu prato chega. Porque tá bom com força. Eu não tenho maturidade para trabalhar nos programas que tem culinária. É, né? Ah, enquanto eu não... Porque minha mãe falou, Tiago, você tem que comer tudo, não pode deixar nada. E a gente aprendeu direitinho, né? Exatamente. A gente segue o conselho dela, risca, né? É isso aí. Você também é bom de boca, igual eu? O que colocar no prato... Ah, tá tudo certo. Coloca, vai, vai, não sei o quê. Eu tô me divertindo. E era engraçado, porque eu assistia de casa e eu falava, será que é mesmo? Será que tem mesmo? Cara, aqui todos os dias é uma coisa muito especial. É um banquete, né? É, porque a gente faz um bolo na casa da gente uma vez, né? Na semana, duas vezes na semana, mas aqui todo dia é uma ocasião especial. Haja academia depois, né, amigo? Porque a gente se encontra muitas vezes saindo entrando no elevador. Eu com a minha bolsinha, arredescendo pra ir pra dela. Maravilhoso. Mas a gente malha pra isso também, né? Malhou com o meu. Pra ter esses momentos de prazer. Agora me conta, a gente deixou um assunto no ar. Maiara e Matheus. Conta pra gente. A Maiara. É, a Maiara e Matheus. É o primeiro que ela assumiu depois do Fernando Zordas. Ela diz, olha, 7.823 vezes que ela foi e voltou com o Fernando Zordas. E chora, e faz festa de aniversário, termina no dia seguinte. Aí descobre, traz... Olha, é uma festa. Tem a matéria aí e na volta a gente já vem pra discutir por quê. Porque dizem, porque dizem uma história que... Ahn. Esse bastidor, ele tinha uma namorada. Ahn. E agora... Você gostou? Eu gostei que você olhou desse... As histórias vão ficando melhor. A gente vai chegando mais perto pra ouvir. Porque como é que começa a... Como é que funciona a história? Sai na mídia. Olha, vejo o Matheus Gabriel no show, não sei o quê. O namorado bonitão. Aí, tudo bem. Mas quem é esse rapaz? Cantor. Ele é da mídia? Cantor. Ah, é cantor. Em começo de carreira. Tá. Ah, não. Só tava fazendo participação, só foi lá. E aí começaram a intensificar as... As participações. É, e aí não tem jeito. E a gente acha que as participações estão... Em todos os momentos. Além do palco. É, então mesmo. Ó, você queria ver quem é? É justamente... Assumido. É, o Matheus... Eles... Isso daí, eles fizeram até um passeio de balão, entendeu? O Matheus Gabriel é cantor e compositor. Eles fizeram esse romântico passeio de balão pra ver o sol de perto. Aquela coisa toda bem... Que lindo. Coisa de namorado, né? Sim. O Regiane. Sim, é romântico. É romântico. E aí, como eu falei pra vocês, esse aí é o primeiro eleito depois que justamente a Mayara separou do Fernando. Mas peraí, ele tinha uma namorada antes então, é isso? É, mas aí falou que não terminou. A namorada falou que não terminou. Ele falou que já tinha terminado. A namorada entrou na história falando que não terminou e ele começou engatando outra relação? É, porque na verdade os empresários... Olha, olha como é que vai passando a fofoca. Os empresários... Olha, como ele é bonito, como ele é galã, não pode ter romance. Porque tem aquela história, né? Desde a Jovem Guarda, aquela coisa... Olha, o cantor não pode ter namorada porque senão isso pode abalar um pouco as estruturas. E aí, os empresários dele falavam que ele não podia namorar ninguém. Ah, mas isso não é verdade. E por isso que ela nunca pode ser assumida. O Gustavo Lima, Lua Santana, essa galera tá sempre junto com alguém e não impediu o sucesso de ninguém. É, mas antigamente tinha essa história. É, eu acho que é uma ideia meio antiga. Ah, não pode mostrar a namorada do Sidney Magal. Não pode mostrar a namorada do Calbi Peixoto. É uma ideia antiga, é verdade. Entendeu? E aí ficava naquela história. Porque deu certo com um, eles vão tentando fazer... A mesma fórmula. Desde as tretas que eram armadas, Marlene e Milim, as rainhas do rádio, desde aquela época, aí depois o povo inventa mais treta. Até hoje tem treta, Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Parece que a pessoa veio de Marte, não pode namorar, né? Não namora ninguém, que é isso, gente. É aqueles dogmas que tem na carreira artística que a gente fica só de olho pra ver o que que tá acontecendo. Agora, do fundo do coração, eu espero que a Maiara encontre paz nessa relação, né? A paz que... Mas começando assim, eu já fico preocupada. Mas a paz que ela não encontrou com o Fernando, porque era uma coisa tão intensa, né? Quando estavam juntos, era aquele uau! E de repente, pá, brigava e voltava, e brigava e voltava. Isso não é um relacionamento que traz harmonia, que traz paz pra vida da pessoa. Não tem chance de dar certo um relacionamento desse. Ela tinha um negócio meio possessivo, né? Parecia a Felícia do Tiny Toons. Lembra da Felícia? Ah, não sei o que, que pegava o... Entendeu? Que não largava. Na foto, o Fernando só ia tacar a língua pra fora. É, entendeu? E aí, ela tentava fazer umas coisas pro Fernando, que você via que ele não tava curtindo. Por exemplo, fazer uma festa. Ela gastou quase um milhão de reais numa festa que ela deu lá na Vila Olímpia, numa casa noturna. Uma festa surpresa pro Fernando. Pouquíssimo tempo depois, terminou o relacionamento. E a recíproca não era verdadeira. Eu não sentia que o Fernando correspondia tanto. Talvez pode ser, no lance dele, ser mais discreto, introspectivo, aquela coisa toda. Mas a gente viu uma Mayara se jogando e o Fernando... Ah, tô namorando. É. Né? Aí tem que ser via de mão dupla, não pode ser via de mão única, senão não funciona, né, Ti? É isso. Concordo. Que ela encontre o amor que ela tanto procura. Fechado. Daqui a pouco você conta mais. Ah, eu tô aqui com a língua coçando. Ela coça. Não resista. A gente adora. Beijo, meu amor. Agora a gente vai falar de um assunto bem sério por aqui, com relação aos planos de saúde. Você que tem plano individual ou familiar, reajuste. A gente ouve essa palavra e já arrepia. Não é, doutora? Seja bem-vinda, doutora Gabriela Guerra, que é advogada especialista em direito à saúde. Primeiro, eu gostaria que você, por favor, explicasse o que aconteceu, de onde vem esse reajuste, por que que tá atingindo exclusivamente os planos individuais e familiares. Por favor. Então, vamos lá. Olha, esse reajuste foi de 9,63% e ele é válido somente pra planos individuais e familiares, tá? E ainda assim, são chamados dos planos novos. Eu vou resumir um pouco o que que é um plano novo. O que são os planos novos? O plano novo é aquilo que foi contratado a partir de janeiro de 1999. Então, esses são considerados planos novos. Que foi aquele momento da readequação. Que é a lei dos planos de saúde. Existem os planos novos, existem os planos antigos que foram adaptados à lei, né? Que não são considerados os novos, nesse caso. Não, são considerados adaptados. E tem os planos antigos, das pessoas que não aderiram à nova lei. Que estão cada vez mais raros, né? Exatamente. Que já faz tanto tempo. Exato. São pessoas mais velhas que acabaram não aderindo a essa legislação. Tá. Então, a maioria realmente é de planos novos. A maioria dos planos individuais, tá? Individuais, mas são novos. Hoje em dia, acho que é só 16% da população que tem plano individual. O restante é plano coletivo e plano empresarial, que são aqueles planos não regulamentados pela ANS. Então, o que acontece? Esse 9,63% só é pra esses 16% dos planos novos. Os individuais e familiares. Agora, coletivo por adesão, que é aquele sindicato, associações e planos empresariais, o reajuste não está valendo pra eles. Vai ser variado a cada associação, sindicato. A cada acordo ou a cada novo contrato. Exato. Vai ser aplicado. Reajuste empresarial, por exemplo, tem o reajuste por sinistralidade. O coletivo por adesão, algumas vezes, tem compartilhação. Então, é variado. Esse novo agora aplicado vai ser a partir, já considerou maio de 2023. Já em maio. E vai até abril de 2024. Então, por exemplo, quando que vai ser aplicado? Se você tem um plano individual, isso é o mês do aniversário do contrato. Quando você fechou o plano, era maio, você vai sofrer um reajuste retroativo. Então, talvez você fale, ah, mas peraí, eu recebi o dobro de reajuste. Não, é o retroativo, é considerando o mês de maio que você não sofreu reajuste, mas era pra ter sido aplicado. E aí, consecutivamente, os outros meses vêm igual. Então, prestem atenção. Pessoas que têm plano individual, o reajuste máximo é de 9,63%. Tá, então se a pessoa paga 100 reais, o que infelizmente não existe, mas vamos dar um exemplo. A próxima parcela vai vir de 109,63%. Isso, é o teto máximo, tá? Pode ser que seja menos. Pode ser, o que eu acho impossível, mas pode ser que aconteça, né? Normalmente, eles aplicam o máximo, né? Sim. Agora, quando você fala planos coletivos, empresariais que não são regulamentados pela ANS, é porque não entra nessa regulamentação de reajuste. Justamente porque cada caso é um caso e os contratos são feitos individualmente, de acordo com o número de pessoas e de acordo com a empresa, é isso? É porque a ANS, ela regulamenta os contratos que são com pessoas físicas. Então, os sindicatos, associações, que são os contratos coletivos por adesão e os empresariais, é CNPJ. Então, nessa situação, a ANS, ela não regulamenta os reajustes, mas ela tem aí o controle de se tem abusividades, enfim, nesses planos também pode ser denunciado que a ANS tem esse controle. Tá, existe esse respaldo, então, mesmo para quem tem plano empresarial. Isso, e só um detalhe, os planos coletivos por adesão que tem até 30 vidas, que existem alguns assim, ainda existe um cálculo que a ANS faz. Cálculo que nenhum consumidor, infelizmente, consegue entender. Mas existe esse controle da ANS para planos até 30 vidas também. Aí fica difícil de cobrar de alguém, né? Se a gente fica sem entender, falando em ficar sem entender, não fique, tá? Mande a sua pergunta para a gente, aproveita que a doutora Gabriela está aqui, tá bom? E aí você manda a pergunta através do arroba Revista da Cidade TV, na fotinho da doutora, que eu repasso para ela, tá? Agora, vamos entender como é que a pessoa faz para saber se aquele valor novo que está chegando no boleto para ela está dentro desse valor de reajuste ou se está a mais. Que tipo de cálculo a pessoa faz para poder reclamar caso tenha aí algum reajuste abusivo na conta dela? Então, vamos falar desse as pessoas que vão sofrer o reajuste agora anual de 9,63%. Se acontecer um valor maior que 9,63%, você soma, pega a sua mensalidade antiga, soma 9,63% e essa tem que ser sua mensalidade atual. Se foi um valor maior, se atente a alguns detalhes. Por exemplo, se você mudou de faixa etária nesse período. Ah, pode ser que tenha ainda. Pode ter coincidido. É cumulativo, então. Não é o valor total, o reajuste pode ser no máximo D, não. Esse é o reajuste só com relação a essas perdas e tudo mais. Mas pode ser que tenha mais alguma coisa acrescentada aí. Isso, os planos individuais familiares têm dois tipos de reajuste. O por faixa etária, quando você muda de faixa etária, e o anual. Esse que a ANS determina é o anual. O por faixa etária é de acordo com cada contrato. Caso a caso. Que, inclusive, acho que eu quero abrir um adendo aqui para falar sobre esses reajustes por faixa etária. Porque muitos planos de saúde, os antigos principalmente, eles têm uma moeda própria. Então, a pessoa é surpreendida com um percentual de reajuste que é aplicado na mensalidade. Ai, completei 59 anos e sofri um reajuste aqui de 80%, mas eu não sabia disso. E ai, você vai ver no contrato da pessoa, é uma moeda própria, a pessoa nunca ia saber. E por essa falta de informação, o Código de Defesa do Consumidor é favorável. E, em consequência disso, o Tribunal de Justiça também. Então, assim, se você sofreu um reajuste por faixa etária que não estava imprevisto em contrato, um percentual certinho ali, escrito de forma clara, existe a possibilidade de você discutir isso judicialmente, procura aí um especialista para você verificar se é abusivo ou não essa mensalidade no seu plano. Então, são esses dois reajustes, faixa etária e o anual. Então, esse agora é o anual. Mas, se foi um pouco a mais, perceba isso. Se você fez aniversário, ou um filho seu, ou um cônjuge, né? Ou acreditou mais alguma vida ali. Exato. Aí é essa a situação. E se foi abusivo, se foi mais do que isso, e você não mudou de faixa etária, você pode primeiro ligar no convênio para tentar interpretar essa situação. Porque é aquilo que eu te disse, se um plano é desde maio, pode ser que a sua mensalidade sofra um reajuste retroativo. Tá. Então, não dá para partir direto para reclamação. Primeiro tem que ligar no plano para tentar entender de onde vem esse valor. Exatamente. É o melhor caminho. É o melhor caminho. Porque, de repente, você parte para a briga, né? Aí, quando você vai ver, o plano estava certo. Aí você tem dor de cabeça à toa. Exato. Né? E aí, depois disso, você pode reclamar na ANS. Quanto maior número de reclamações a ANS tem, mais ela vai tomar frente aí para tomar alguma atitude com relação ao convênio. E se nada disso der certo e você precisar, não conseguir nem pagar o valor da mensalidade, você pode entrar com uma ação judicial. E o que é importante falar, que muitas vezes você não precisa de advogado. Você pode procurar o juizado de pequenas causas, que você entra com a ação sozinha. Dependendo do valor, que é até 40 salários mínimos, você não precisa de advogado no pequenas causas. Então, você fala, olha, não concordei, eu liguei no plano de saúde. Eles falaram que está correto, mas não está, porque o reajuste determinado foi de 9,63 e eu quero discutir isso. Tá. Agora, mesmo previsto em contrato, um reajuste por idade, por exemplo, ele pode ser considerado abusivo? Eu posso reclamar? Existe um teto pré-estabelecido? Não existe um teto de reajuste, mas existe... Então, você é o limite. Não, existem uma certa coisa, uns cálculos que devem ser respeitados. Então, por exemplo, não pode ser, o último reajuste não pode ser seis vezes maior do que o primeiro. Existem algumas regras que dá para ser apresentado. Mas o que o Tribunal de Justiça e o STJ, que é o nosso, aí, o Supremo Tribunal Federal Judicial, o que ele entende? É que o reajuste tem que ser claro e tem que ser idôneo, assim, tem que ter uma explicação clara e não pode ser abusivo. Então, assim, reajuste acima de 35%, o que eu já acho muito, reajuste de 35% de faixa etária já é considerado abusivo em muitos tribunais de justiça e já dá para discutir. Tá certo. Porque, assim, a gente tem que pensar nisso. Não foi informação clara, não vai aplicar. Tá certo. O Código de Defesa do Consumidor é claro, a informação tem que estar clara, principalmente quando é um aumento desse tipo, tem que ser aquelas letras garrafais em negrito para a pessoa assinar consciente do que ela está fazendo. Por isso que a adesão aos planos individuais e familiares é cada vez menor, né, gente? Porque, realmente, o valor está praticamente impagável em algumas situações, né? Tá certo. Eu vou dar um recadinho e volto já, tá bom? E a gente continua, até porque eu sei que tem perguntas chegando, você em casa está com algumas dúvidas, vai escrevendo enquanto isso, tá bom? Volto já, doutora. Tem mais uma pergunta aqui com relação ao fato da pessoa, de repente, não conseguir pagar, porque dependendo do valor, isso já está tão justo no orçamento dela, que esses 9% vai ser uma diferença gigantesca. Se, de repente, ela chegar à conclusão de que não vai dar, tem como a gente fazer uma portabilidade de plano, tentar fazer um aproveitamento de carência numa outra situação? Como é que você acha que a pessoa pode prosseguir? Existe a possibilidade, duas alternativas. Uma, reduzir de categoria. Muitas vezes isso acontece, você tem um plano obstetrícia, apartamento, você consegue reduzir um pouco de categoria. Claro que isso tem as consequências de, por exemplo, você vai reduzir o valor do reembolso de uma consulta, mas às vezes é uma possibilidade. E também, se você preencher os requisitos, pode existir a possibilidade de você fazer a portabilidade para um outro plano. O que é preencher esses requisitos? Você já está há dois anos nesse convênio, então, se você já cumpriu todo o período de carência, existe a possibilidade de você fazer a portabilidade. E como que é feito isso? É no próprio site da NS, você entra lá, coloca os dados do seu plano atual e o seu plano... e a própria NS vai te dar as opções de planos que você pode fazer essa portabilidade. Então, nesse sentido, você consegue aí, talvez, reduzir um pouco a sua mensalidade. Tá bom. Vamos para as perguntas do pessoal em casa, tentar responder o máximo de perguntas possível. Tem bastante dúvida chegando aqui. Vini Zucco quer saber, o plano é reajustado, mas o reembolso aumenta também? Então, isso é o que deveria acontecer, né? Então, assim, eu sofri um reajuste de 9,63%, mas e agora? Agora, o valor da minha consulta vai ser um pouco maior? Em tese, é o que deve acontecer. Então, fique atento. Se a sua consulta, de repente, antes você recebia 50 reais de retorno, de reembolso, agora você tem que receber um percentual a mais. Não é equilibrado, tá? Não é assim. Ah, então agora vai aumentar 9,60... Não é repassado automaticamente. Não é. Mas, em tese, um pequeno percentual deve ser aumentado, sim. Tá. Carla quer saber o seguinte, meu plano é individual, falou o nome da empresa aqui, que é considerado coletivo. Como saber se o cálculo está certo? Porque eles aumentam muito acima do que a ANS prega. É. Então, nesse caso, é um plano coletivo, mas ela é individual porque é só dela. Então, mas existem várias vidas incluídas nesse plano coletivo. O plano coletivo por adesão é um dos planos que reajusta um valor mais alto possível. O que a Carla pode fazer é ela entrar em contato com a própria ouvidoria do convênio e pedir uma explicação do cálculo de reajuste. Porque aquilo que eu falei a primeira vez que a gente conversou, a falta de informação faz com que o plano de saúde tenha que rever a mensalidade. Hum, tá bom. A Carol Machado quer saber o seguinte, se o convênio pode descredenciar o plano dos laboratórios, que ela tem há 26 anos, no caso dela, o plano é individual. Ela quer saber se a ANS pode ter alguma ingerência em cima disso. A lei dos planos de saúde diz que você descredenciando um hospital, você tem que credenciar outro de nível equivalente. Então, se o plano dela tem aí uns hospitais top de linha e acabou sofrendo um descredenciamento de algum deles e não existe outro credenciado, isso é abusivo. Aí você pode reclamar. Pode reclamar, pode entrar com a ação. Isso aconteceu muito recentemente. Os convênios, eles descredenciaram muitos hospitais e laboratórios. Teve um convênio que descredenciou laboratórios de vários hospitais. Mas existem pessoas idosas que elas só fazem exames em hospital, porque são exames invasivos. Não, internadas, tudo bem. Agora, a pessoa, às vezes, agenda exames em hospitais. Ah, é verdade, porque tem condições pré-existentes que precisam. Exato, exames no coração, são exames invasivos. Então, ela quer ter o respaldo de estar numa UTI, se precisar. Se precisar. E agora os convênios tiraram para fazer exames em hospitais. Então, a gente conseguiu entrar com a ação e falar, olha, não existiu um de nível equivalente no lugar. A lei é clara, descredenciou, você tem que fazer três requisitos. Credenciar um de nível equivalente, avisar a ANS e avisar o consumidor. Não fez nenhum desses três. Então, o judiciário é favorável ao consumidor e os hospitais que tinham esses laboratórios voltaram a ser credenciados. Até porque eles descredenciam e a mensalidade continua igual. Não avisa para ninguém e a mensalidade continua igual. Que loucura, né? Exatamente. A gente tem que procurar mesmo os nossos direitos, né? Nessa Silva quer saber o seguinte, o aniversário do meu convênio é em janeiro. Ele quer saber se o reajuste, no caso dele, vai ser só em janeiro. Vai ser só em janeiro. Sempre na data de aniversário do contrato. Sim, sempre na data de aniversário do contrato. Se o reajuste vai ser em janeiro, ele vai ser aplicado de maio de 2023 até abril de 2024, no mês do aniversário do seu contrato. Tá bom. Obrigada a todo mundo que participou aqui, tirando as dúvidas. E obrigada também a você, viu, doutora? Obrigada. É sempre um prazer estar aqui e fico à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que surgirem. E seria muito bom, né? Que as empresas fizessem tudo direitinho, para que as pessoas não precisassem ficar entupindo o judiciário de questões a serem discutidas, né? Era só fazer direito, né, doutora? Com certeza. Eles acabam vendo a gente como um número, um lucro, e não como uma pessoa que está ali dependendo daquilo para garantir a sua saúde. Como se eles não estivessem cuidando de vidas, né? Exato. Obrigada mais uma vez, doutora Gabriela Guerra, advogada especialista em direito à saúde. Você faz contato através do Instagram, arroba guerraferreira.adv. Arroba guerraferreira.adv. E vamos abrir o olho, né, gente? Obrigada, minha querida. Obrigada. Até a próxima, viu? Agora, chegando aqui no cantinho do... Ah, Maria Eugênia está com a gente, nossa Amagaiver maravilhosa, que hoje traz uma solução que vai trazer várias soluções, né? Um produto em muitos usos diferentes. A gente já, inclusive, introduziu o assunto ali na cozinha. Nossa! Você viu? Para conservar o chimichurri, que legal. É, olha... E tantas outras coisas, né? 70%. Eu estou sempre em busca de produtos que são atóxicos, porque tem muita gente alérgica. Sim. E, principalmente, produtos que não agridam a natureza. Exato, isso é muito importante. Isso é importantíssimo. E substitui tantas outras coisas químicas que estão contaminando tudo, né? Exato, e que machucam as pessoas. É, estamos falando do ácido cítrico. Tem vários segredos. Ai, gente, que ácido é esse? Calma, é fácil de achar, é fácil de usar. E a Maria Eugênia tem todas as dicas, mas a gente vai acompanhar depois dessa dica que você vê aqui no revista. A gente volta já. Eu já estou gostando de ver esse aqui, né, Eugênia? Olha o tamanho do pote de ácido cítrico. Eu já vi que eu vou ser igual, porque a partir do momento que eu pegar essas dicas aqui de tudo que ele vai fazer na nossa vida, vai ter que ser de quilo mesmo. Eu comprei um saco grande. Não, isso é para vocês verem que não é faço o que eu digo e não o que eu faço. Eu realmente uso. Realmente faço, é isso aí. Eu uso e dá certo, né? Olha, gente, eu achei interessante, porque assim, antes de mais nada a gente vai entender o que é o ácido cítrico, é uma substância mais comum, e a gente já usa ela no dia a dia, muitas vezes, in natura. E olha só, quantos usos a gente pode dar ainda para ela, né? Não, e ela vem realmente de frutas cítricas, tipo limão, laranja, qualquer tipo de fruta cítrica. Mas algumas mais concentradas que outras, ou não? O limão, mas olha, o limão sempre é mais concentrado de ácido cítrico, né? Mas, de qualquer forma, para você, imagina você conseguir extrair de limão, porque eu já dei um monte de dicas com limão na limpeza e é muito bom, mas tirar essa quantidade de ácidos... Haja limão, né? Não, haja limão, fica economicamente inviável. Inviável. E isso é barato, você perguntou antes da gente começar, onde é que você compra? Eu, pessoalmente, eu compro pela internet, porque eu posso pesquisar preço. Ah, que boa ideia, chega em casa. A gente vê o mais barato, o menos barato, como é que é o frete. E as embalagens de um quilo? Eu comprei três quilos, um saco de três quilos. Tá. Mas, também em lojas que vendem coisas de... De limpeza, produto... Não, não. Ah, e daí você alimentícia. Confeitaria, alimentos, quem faz doces pra fora, quem sabe essas lojas... Casas de confeitaria. De atacado, principalmente. Tá. O atacado, pra quem trabalha na indústria alimentícia. E a gente encontra como ácido cítrico. Ácido cítrico, igualzinho a esse aqui, é um pó branco. Parece sal. Parece sal. Olha, cheira. Não tem cheiro nenhum. Tranquilinho, tá tranquilinho. Acho que eu tô sentindo o cheiro até do seu hidratante. É, eu acho que você tá sentindo o cheiro meu, porque... Não tem cheiro de nada. Não tem cheiro de nada. É só a mão que tá cheirosa. Acho que não é cheirosinho, não. Ainda bem. É. Bom, vamos começar então. Como é que... Primeira dica. Primeira dica. Aquela mancha de suor que fica embaixo, principalmente das blusas brancas, e aquele amarelado que vai dando na gola com o tempo, tem como tirar? Tem. Conta. Você pega um pouco de ácido cítrico, mistura com detergente. Agora vai me dar espirra. Olha lá, foi cheirar, né? Pode espirrar, fica a vontade. É porque entrou o pozinho dentro do meu nariz. Eu vou fazer uma pastinha, tá? Ah, tá. Bem concentrado. É pasta mesmo. Eu vou fazer uma pasta do detergente. Por que que eu tô usando detergente de pia? Porque o detergente de pia serve pra tirar o quê? Gordura de panela. Tá. E esse negócio que fica no pescoço e fica debaixo do braço, é gordura do corpo da gente misturado com sabão, com suor, né? Própria nociante também é engordurado, né? Também. Olha, ficou muito rico. Agora, pra o pessoal não ficar com dúvida de quantidades, vamos ter uma ideia aqui do quanto você tá colocando. Não, aqui é uma pastinha, tá? Aí vai depender... Pra ficar grossinho. Ficar grossinho assim. Vai depender se eu vou tirar de uma camisa... Ou de um montão. De um montão. Tá. Tem que ficar grossinho assim, ó. Vocês estão vendo em casa, ó. Uma pastinha. Em vez de fazer pastinha com aquele pozinho branco, cheio de química... Isso. Né? Que a gente não vou falar o nome. Faz com esse. Exatamente. Eu vou... Aqui tá a mancha. Eu vou botar na minha camiseta. Ah, e um lance, gente. Qualquer cor, tá? Eu trouxe branca aqui, mas vocês podem colocar em qualquer cor que ele não vai tirar, não vai manchar, não vai escar, não desbota nada. Tá. Eu vou deixar um tanto aqui. Deixa sequinho assim mesmo. Deixa sequinho assim mesmo. Ele vai... Pode esfregar com uma escovinha de dente, velho. Ficou sequinho porque a água entrou dentro da... Absorveu, né? Absorveu. E passa no tecido seco mesmo. Passa no tecido seco mesmo. Deixa agir por quanto tempo? Ah, eu deixo uma hora, mais ou menos. Antes de eu colocar na máquina. Tira o excesso ou pode colocar na máquina esse produto? Não, eu vou colocar assim mesmo. Do jeito que tá aí. Eu vou... Vou colocar aqui. Agiu, leva pra lavar. Tá? Deixo. Deixo lá de molho. Ah. Vou pegar isso, jogo dentro da minha máquina e esqueça. E segue com a lavagem. Se ficar, dá uma esfregadinha. Se tiver muito preto, dá uma esfregadinha antes de você colocar na máquina. Mas não retira o ácido cítrico, tá? Manda pra água. Já vai ajudar nas outras roupas também. Aliás, tem um outro uso que a gente vai falar agora que me surpreendeu demais. Porque tá aí uma coisa que eu tô doida pra eliminar da minha vida. Amaciante de roupa. Olha, agora eu vou te mostrar. A gente acha que tem uns bonzinhos por aí, mas não são bonzinhos não, viu? É a mesma marca. Pessoas alérgicas, crianças. Eu tô naquele sofrimento pra achar um que não agrida a pele do meu filho, por exemplo. Você sabe que eu comecei a fazer essas pesquisas. Você falou... Antes a gente conversou sobre alergias, né? Sim. Eu busco esses negócios alternativos também, porque minha filha sempre foi muito alérgica. É, então a gente faz tudo por eles, né? A gente entra de cabeça nas pesquisas. Você vai buscando, vai buscando. E vai buscando coisas que funcionem, que sejam baratas e que sejam antialérgicas. Exato. Que não agridam a saúde, não agridam a saúde e naturalmente não agridem o planeta também, né? Eu quero te perguntar o seguinte. Qual é a que você acha que tá mais... os pelinhos mais soltos? Os pelinhos mais soltos? Essa aqui, né? Essa aí? É. Ah, então tá bom. Então acertou. E por quê? O que você fez nela? Nota 10. O que você fez nela, Eugênia? Essa aqui eu pus ácido cítrico como amaciante. Essa aqui eu não pus nada. Com amaciante normal. Olha aqui como ela fica fofinha. Aqui tem só ácido cítrico? Tem. Não foi lavado sem amaciante. Sem amaciante. Não, mas dá pra ver a diferença, porque o amaciante, como ele engordura, ele vai pesando o tecido com o tempo. O tecido fica pesado, o tecido fica ruim, né? Fora quando você não consegue controlar a quantidade e coloca um pouco a mais, você destrói a roupa, né? Você vai passar o perfume e briga com o cheiro do amaciante, que normalmente é aquele cheiro que toma conta de tudo. Eu achei isso incrível. Como é que a gente usa? Como é que eu faço? Você dilui ele? Tem que diluir. A máquina tem aquele recipientezinho onde você vai colocar o amaciante. Sim. Né? Dispenser, né? Então você tem que botar água. Aqui tem meio litro de água. Pra quanto de ácido cítrico? Aí eu vou colocar nesse meio litro de água, uma colher de sopa cheia. Só uma? Só. Nossa, a gente vai render um montão. E fora a economia, hein? Ô, que beleza. Gente, eu comprei o último frasco de amaciante, paguei 26 reais. Quase te vi um treco, falei, como é que faz? Pra gente sair do mercado sem chorar? Você lembra que a gente já deu essa dica de substituir o amaciante por vinagre branco de álcool? Que também funciona. Que também é maravilhoso. Ali é uma xícara de vinagre branco de álcool, você coloca no dispenser por carga de roupa, né? E aqui você vai... Mas tem gente que pode implicar com o cheiro e tal, apesar de que sai, né? Não fica nada. Não fica. Mas esse aqui, gente, pode trazer uma economia ainda maior. Aí, mas você tem que olhar bem, tá? Pra você... Fiquei chocada com a maciez que ele trouxe pro tecido. Não sabia dessa dica. Que demais! Eu comecei a pesquisar, tudo começou na minha vida com aço. Aço do cítrico, vamos fazer uma novela. Voltando lá atrás. É, porque eu observei que nos hotéis as toalhas estão fofas. São. E branquinhas. Isso. Aí eu queria saber por que que eram tão fofas. Porque é óbvio que eles não ficam trocando toalha toda hora, que economicamente é enviado. É ficar uma fortuna. Foi daí que eu cheguei no ácido cítrico. Você foi pesquisar as lavanderias de hotel? É, pra saber quem que usava, assim, tão violentamente. E era ácido cítrico. Olha só, tem ingrediente secreto aqui. É. Que maravilha! E aí rende um montão, porque pra meio litro é só usar uma colher de sopa, só isso. Cheia. E aí você vai usar a mesma medida que você usaria do amacente normal. Você viu como ele dissolveu totalmente? Rapidinho. Não tem nada aqui. É, parece que não tem nada. E aí você guarda. E vai usando. E vou mostrar pra vocês. Nossa, eu vou comprar hoje. Por favor. Último frasco de amaciante que eu comprei na vida, foi ontem. Coloquem etiqueta nas coisas que vocês estão fabricando em casa, pras outras pessoas da casa saberem do que que se trata. É, pra não achar que é uma coisa que não tem nada aí. Exato. Não, mas é que é tranquilo, até porque a gente pode consumir, né? Nesse caso. Lógico. E ele é um conservante. Eu ia perguntar quanto tempo ele vai durar, assim, depois de misturado, mas ele... Ah, não, não. Isso aí é de eterno. Isso aí é sem validade. Maravilha. Tá? Vamos criar um detergente pro banheiro? Oba! Vamos lá? Vamos lavar o banheiro agora? Tá. Com alegria, sem agredir o planeta. Exatamente. Então, vamos aqui. O que você vai fazer? Ó, já tá pronto. Não é porque as pessoas acham assim, né? Nossa, em banheiro não vai funcionar. Não, é ácido, gente. Então, realmente, vai funcionar no banheiro. E é legal colocar no borrifador, né? Você atinge... É, vamos tirar a tampinha daqui. Ah, você vai colocar ainda, tá? Achei que já tivesse misturado. Meio litro, tá? Meio litro. Aí é uma colher ou aumenta a concentração? Não, eu vou colocar uma colher de sopa também em meio litro de água, tá? Tá sempre colher de sopa cheia. Tá. Tô enxugando pra não ficar grudado aqui. Então, essa é a medida padrão. Uma colher de sopa pra meio litro. Vai fazer um litrão logo, já faz duas colheres de sopa. Eu vou colocar... Detergente. O detergente, o detergente, a gente não taca um monte de detergente, não, porque senão depois vai dar um trabalho danado pra tirar, tá? O que você faz, então? É uma colher? Isso aí é uma medida de uma colher também? Isso aqui é uma colher de sobremesa. Ah, de sobremesa. Tá? De detergente. Pronto. Misturinha maravilhosa. Serve pra limpar a cozinha também? Serve pra limpar a cozinha, serve pra limpar banheiro. Banheiro, tudo. Beleza, Eugênia. É como se... Nós estamos fazendo aqui... Sabe aquele negócio que você compra limpador instantâneo? Sim. Tá? Aí eu vou. Aquele que parece milagre. Tá? Diluiu. Diluiu. E quais são os lugares que a gente pode aplicar? Paredes. Aqui eu trouxe tampo de vaso sanitário, que é excelente. Tá? Como é que faz? Vem, borrifa e passa um papel toalha, pano, o que a pessoa quiser usar. Isso. Pode mandar abraço. Pode? No box também? Como é que fica o vidro? Box, parede de box. Tira aquela gordura? Aí você... Aí eu sugiro que você... Sabe aquela pastinha que você fez pra colocar aqui? Se tem o vidro... Ah, da metade pra baixo sempre fica engordurado, né? Fica, porque é por causa do sabão com gordura do corpo. Aí você faz aquela pastinha, esfrega com uma esponja. Fica perfeitinho. Que beleza, gente. Então aqui, e olha, como é um ácido, isso aqui está sanitizando o seu banheiro. Maravilha. Ó, como a gente já tá bem no final, eu sei que a gente tinha mais dicas pra dar, mas a gente pode falar de uma forma mais por cima. Ele tira ferrugem também. Tira, põe de molho, sabe aquela ferrugemzinha? Que fica no alicate, na tesourinha? Fica no alicate, põe de molho na água com um pouco de ácido cítrico, deixa lá de molho. A dica, depois que você tirar, vai soltar aquela ferrugemzinha, enxugue, porque se você deixar molhado, vai enferrujar outra vez. Dá brilho no ácido inox, sem riscar? Sem riscar. Boa, gostei também. Também faz aquela pastinha. Faz a pastinha e a bucha seca. Tá, não molhe. Pra poder esfregar, pra poder aumentar o poder abrasivo do ácido cítrico. Agora a gente lava o cabelo com ele também. Essa é a melhor dica. Ah, e você precisa contar muito rápido pra dar tempo. Conta. Gente, eu tô usando, usei até no shampoo dos meus cachorros com o bárbaro. Tira resíduo do cabelo, sabe? Quando o cabelo fica pesado, depois de tanto condicionador e máscara, não sei o quê. Um litro, põe uma colher de sopa rasa. Tá, no litrão do shampoo. E pode usar todo santo dia. Ah, gente, você precisa saber mais sobre tudo isso que Maria Eugênia tem pra trazer pra nossa vida? Arroba Maria Eugênia Cerqueira. Fora isso, tem livros publicados já com muitas outras dicas, não é, meu amor? Você volta logo, né? Se Deus quiser. Coisa boa. Arroba Maria Eugênia Cerqueira. Dá um beijo aqui, minha linda. Obrigada. Mudando a minha vida e de tanta gente. Obrigada, viu, meu amor? Arrasou. Tá cheirosíssima mesmo. Não é só mão, não. Que delícia. Gente, por hoje terminou. Terminou? Que triste. Dá vontade de estar conversando mais. Hoje vai ter festa junina no Mulheres. E você estará lá, né? Ah, eu espero que todo mundo esteja conosco também. Você vai estar a caráter? De caipira eu já saio, desde que eu saio da ZL eu já saio de caipira. Durmo de caipira, acordo de caipira. Estaremos todos lá com toda certeza festejando esse mês tão maravilhoso. Até daqui a pouco, meu querido. Fica com Deus. Você também. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Carolzinha tá chegando agora com você, bonita. Até daqui a pouco. Tchau. Carolzinha.